Tem alguém que precisa de um milagre Glória Você está pedindo um milagre ao Senhor Amém Mas você não está fazendo com aquele Senhor Glória a Deus Meu Deus Está clamando o povo Glória Se tu quer uma providência no Senhor Se tu queres uma bênção do Senhor Se tu queres uma resposta do Senhor Então tu tem que clamar mais forte Eu creio Eu creio Tu está clamando um pouco de mais Tu está recebendo um pouco de mais Tu está jejumando um pouco de mais Glória a Deus Havia dois regros Na cidade de Jericó E ali Eles viviam naquela situação Desde que nasceram E um dia Jesus passando por ali Eles não viam, mas ouviram E ouviram Falar que Jesus ia passar Naquele lugar Glória a Deus Aleluia Diga assim Jesus Jesus Vai passar Vai passar Na minha vida Glória a Deus Glória a Deus Você crê que Jesus vai passar na tua vida hoje? Glória a Deus Você crê que você vai levar o seu milagre hoje? Glória a Deus E o que aconteceu? Eles começaram a clamar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de nós Glória a Deus Não peça a Deus misericórdia Só por você E Não peça pra Deus abençoar Só você Glória a Deus Glória a Deus Porque Deus Ele não trabalha dessa forma Ele trabalha da maneira Quando você pede pra você E pede pro seu irmão Glória a Deus Aí Jesus diz o que? Eu vou fazer na vida dele Eu vou abençoar na vida dela Porque ela não tá pedindo só pra ela Ela tá pedindo pra ela E pro irmão dela Então não peça só pra você Glória a Deus Quando você começar a pedir por você Pelos seus inimigos Aí você vê Jesus fazer Tem muitas pessoas que dobram os joelhos E começa a pedir por si só Meu Deus Eu quero isso Eu quero isso Eu quero isso Eu quero isso E as vezes tem tudo E o seu vizinho do lado Não tem nada O seu irmão Não tem nada A sua prima O seu tio O seu parente Não tem nada E você não consegue Debrar os joelhos Para pedir por ele Glória a Deus E Jesus dizendo Meu filho Você já tem tanto E por que você não consegue Me impedir Pelo teu irmão Pela tua irmã Glória a Deus Pelo teu parente Você só consegue Pedir por você E aqueles cegos Quando começaram a clamar Eles diziam Tem de misericórdia De que? Glória Glória Ele disse de que? Glória Glória Ele disse de que? Glória Diga assim Jesus Jesus Tenha de misericórdia De nós Glória Glória Deus Glória Glória Deus Jesus Jesus E eles clamavam Clamavam E a multidão O que é que a multidão queria? Impedir o milagre Rima Glória Queriam impedir O milagre de Jesus Na vida daqueles homens E quem é a multidão Para impedir que Jesus Tenha a minha vida na tua vida? Eles Glória Quem é a multidão? Quem é o teu amigo? Quem é a tua vizinha? Quem é os teus irmãos? Para impedir o que papai tem convido Glória Deus Glória Deus Pode ficar na frente Ele Glória Mas ele ouve É Deus O teu clamor Glória 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 Porque ele é fiel Deus ele é fiel Glória E eles clamavam E eles clamavam 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 E quanto mais eles clamavam Mais a fé deles aumentava Porque eles sabiam Que uma hora ou outra Jesus Ouvia E ele clamou Pelos olhos da minha fé Eu posso contemplar O clamor daqueles homens Faixão Glória Glória Que eu te faço Jesus está dizendo Para você Nesta noite O que queres Que eu te faça Tem pessoas Acordem logo assim Para Deus Meu Deus Eu já te pedi Tanto Meu Deus Eu já Eclorei Tanto Glória Glória Será que o Senhor Não está me vendo Será que eu não estou fazendo Corretamente Será que eu não sou Crente suficiente E Jesus está dizendo Para você Não Glória 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 Só tem um segredo Você está clamando O povo Glória Você está clamando Pouco Meu filho Você está clamando Pouco Minha filha Começa Por favor Que eu te mandei Para tu ver Tem vado Covado Que Jesus Manda ele fazer Ele não faz Jesus Manda ele Entrega Ele não entrega Jesus Manda ele Mas só na terra E dizem Que ele é grande Ele Que eu não vou Eu não estou com vergonha Eu não vou Eu não estou com vergonha Meu irmão Sim Jesus